Então, eu vou começar hoje falando sobre operações com vetores, né? Como que a gente usa vetores em física 1? Pelo menos uma introdução a isso, né? Eu não vou falar de todas as operações, eu vou deixar duas operações faltando, mas que eu vou deixar para falar mais na frente quando a gente for realmente usar essas operações, né? Que é o produto interno e o produto externo de vetores, a gente não vai usar pelo menos agora no começo do curso. E por que eu escolhi falar sobre isso, né? Muita gente se enrola em física 1 e depois em física 3 porque não sabe lidar com vetores. Às vezes, o problema é um problema tranquilo, né? É um problema fácil de resolver, mas como a gente não está acostumado a lidar com vetores, a gente acaba se embanalando. É uma coisa que se a gente aprendesse a lidar com vetores, facilitaria muito a nossa vida. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me parar, me perguntar, né? Não tem problema nenhum. Não repara na estética dos meus slides, né? Que eu sou meio deserroela com essa questão de organização de tela e tal. E é isso, né? Vamos começar aqui, então. A nossa reunião de hoje vai ser um reforço de física 1, né? Vai ser uma aula sobre operações com vetores. Então, bem, o que é um vetor? Para a gente, basta dizer que o vetor é um segmento de reto ordenado e que, por muitas vezes, a gente representa esses caras como setinhas. A gente trata os vetores como setinhas, né? E por que esses carinhas são importantes para a gente? Bom, a gente consegue caracterizar uma grande parte das grandezas vetoriais, como aceleração, velocidade, posição, usando os vetores. Então, aqui eu tenho uma tabelinha, né? Com alguns exemplos de grandezas escalares e alguns exemplos de grandezas vetoriais, né? Como, por exemplo, o comprimento, energia, tempo, massa, temperatura, são grandezas escalares. Basta que eu te diga um número e você já sabe toda a informação que você precisa saber sobre aquilo. Se eu te digo que uma massa pesa 3 quilos e a outra pesa 2 quilos, já está automático que uma é mais pesada que a outra, não tem mais massa que o outro, acabou. As grandezas vetoriais, como velocidade, aceleração, posição, né? Os momentos lineares e angulados e as forças, não basta só que eu te diga a magnitude delas, né? O tamanho delas. Eu preciso de dar informações adicionais sobre essas grandezas. E, embora, né, muita coisa a gente represente como vetor, na verdade, né? Como grandezas vetoriais, a gente não está acostumado a analisar os problemas de forma vetorial. A gente sempre vê as coisas de uma forma muito escalar. Então, isso acaba criando uma confusão na nossa cabeça na hora de resolver os problemas. A gente vem de um ensino médio, que muitas das vezes ensinou a gente a tratar as coisas sempre de forma escalar, sem se preocupar com essa parte vetorial. E, do nada, na faculdade, tudo é vetor. Tudo é vetor, tudo é vetor. Então, a gente acaba ficando meio confuso. Então, eu vou passar aqui um exemplo para vocês, para vocês verem bem isso. Imagina que o Shrek e o Relâmpago Marquinhos, eles resolvem apostar uma corrida, né? O Shrek tem uma velocidade média de 16 km por hora e o Marquinhos de 420 km por hora. Quem ia ganhar essa corrida? Pô, tu olhando assim, você ia falar, cara, pô, é óbvio que o Relâmpago Marquinhos vai ganhar a corrida, né? Ele está a 420 km por hora, o Shrek está, tipo, a 16. Nunca que o Shrek vai chegar na frente. Mas, e se, na verdade, o Relâmpago Marquinhos fosse péssimo com localização e ele estivesse andando a 420 km por hora na direção contrária da linha de chegada? O que ia acontecer? Ele nunca ia ganhar a corrida, né? O Shrek ia chegar na frente. Então, para a velocidade, não basta eu te dizer o módulo dela. Não basta eu falar, não, pô, eu estou a 420 km por hora e tu está a 2. Eu preciso também te dizer para onde você está indo. Qual é a direção dessa velocidade? Qual é o sentido dessa velocidade? Porque aí você consegue falar, não, beleza. Se nós dois estamos indo na mesma direção, no mesmo sentido, e a sua velocidade é maior que a minha, então você vai chegar primeiro. Sem isso, fica incompleto o problema. Eu não consigo comparar essas duas coisas. Então, bom. O que é importante ter numa grandeza vetorial? O que uma grandeza vetorial precisa possuir? Ela tem um módulo que vai te indicar o tamanho dela, a magnitude, a intensidade. Ela tem uma direção, que pode ser direção X, Y, norte, sul, e ela tem um sentido. Ele está indo para frente no X, está indo para trás, ele está indo do norte para o sul, ele está indo de cima para baixo. Para você definir um vetor, você precisa fornecer a ele um módulo, uma direção e um sentido. Um outro conceito importante também, quando a gente estiver trabalhando com vetores, é o referencial. A partir desse referencial, a gente vai calcular as propriedades das nossas grandezas vetoriais. E um spoiler, a gente vai falar sobre os referenciais na próxima reunião, com mais calma. Agora vai ser só uma mençãozinha a ele. Então, vamos lá. Como que a gente escreve um vetor? Nos livros, a gente vai encontrar os vetores representados com uma setinha para cima, ou escritos em negrito. O livro geralmente indica qual é a anotação que ele vai usar, mas, em geral, se vocês verem letras com setinhas em cima ou letras em negrito, isso indica vetores. E eles podem ser representados de algumas formas. A gente pode representar um vetor de forma cartesiana, como se fossem pontos no espaço cartesiano, VX, VY, VZ. A gente pode representar em função de vetores unitários, que são vetores que indicam a direção e o sentido das nossas componentes. E a gente pode representar de forma gráfica, desenhando o vetor, fazendo realmente a seta que representa o vetor. Então, agora que eu fiz uma introduçãozinha sobre a anotação, a forma de escrever um vetor, eu vou falar sobre as operações que a gente usa relacionadas com vetores em física 1. as operações que a gente mais usa em física 1. Vou começar aqui falando sobre soma e subtração de vetores, sobre a regra do paralelogramo, primeiramente. Ela consiste em um método para você somar graficamente os vetores. Você tem as setas, que representam o vetor A e B, como que eu obtenho, a partir delas, o vetor AB. Então, vamos lá. Imagina que eu tenho dois vetores, A e B, e eu quero somar esses dois vetores. A primeira coisa que eu tenho que fazer é unir os pezinhos desses dois vetores. Deixa eu botar aqui uma canetinha. Eu chamei de pezinho a partir de baixo dos vetores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é unir os pezinhos deles. Uma vez que os pezinhos estão unidos, eu vou desenhar um clone desse vetor saindo da cabeça do outro vetor. Por exemplo, eu vou pegar o meu vetorzinho B e eu vou desenhar uma cópia dele saindo daqui da pontinha da seta do vetor A. Está vendo? E vou fazer o mesmo com o vetor A. Eu vou desenhar um vetor igualzinho A, que sai de B, e vai até aqui no clone de B. Uma vez que eu desenhei isso, eu formaria um paralelogramo. Aqui está mais um retângulo, mas em geral se formam paralelogramos. E se eu desenho um vetor que sai do pezinho do A e B e ele se encontra na cabecinha dos vetores clonados, eu tenho o vetor soma. Eu tenho o resultante dessa soma. Bom, se eu quisesse subtrair esses dois vetores, para fazer a subtração, a gente vai usar o mesmo procedimento aplicado na operação anterior, só que a gente vai fazer um pequeno ajuste antes no processo. A gente tem que reparar que um vetor menos B, ele não é nada além do que um vetor B, do que a setinha B, no sentido trocado. Se ela estava indo para frente, ela vai passar para trás. Não muda o módulo, não muda a direção, muda só o sentido. Você troca para onde a setinha está apontando. Então vamos lá. O primeiro passo para você subtrair dos vetores é inverter o vetor B. Depois você repete tudo igualzinho para a soma. Você une os pezinhos deles, cria os clones e traça o vetor que une os dois. Você tem aqui a subtração do vetor A e B. Você tem a subtração do vetor B e do vetor A. Isso. Então vamos lá. Agora imagina que eu não representei o meu vetor de forma gráfica. Eu representei esse vetor de forma cartesiana. Como é que eu faço para somar esses caras? Essa operação vai acontecer de termo a termo. Você vai somar a componente X do meu primeiro vetor com a componente X do meu segundo vetor, a componente Y do meu primeiro vetor com a componente Y do meu segundo vetor e a componente Z com a componente Z. Certo? Vai ficar dessa forma aqui. Para a subtração, o procedimento é o mesmo. Só que ao invés de somar as componentes termo a termo, eu vou subtrair as componentes termo a termo. Vou fazer AX menos BX, Y menos B, Y a Z menos BZ. De forma bem similar, se eu quiser somar e subtrair vetores que estão escritos em função dos vetores unitários, I, J, K, eu vou fazer o quê? Eu vou somar termo a termo. Todo mundo que tem I vai ser somado, todo mundo que tem J vai ser somado, todo mundo que tem K vai ser somado. E repara que eu não vou somar o pessoal do I com o pessoal do J, nem o pessoal do K com o pessoal do I. Não tem isso. Você só vai somar I com I, J com J, K com K. Certinho? Para subtrair, a mesma coisa, só que ao invés de somar esses vetores, eu vou estar subtraindo eles, né? Então o sinal que vai entrar nas operações é o sinal de menos. Então vamos lá. Embora a representação gráfica dos vetores ajude muito a gente na visualização do que está acontecendo, na prática a gente não usa isso para achar a solução quantitativa do problema. Então é muito difícil a gente pegar um problema que diz uma velocidade de tantos metros por segundo em tal direção, quer saber quanto tempo vai demorar para o corpo, para o objeto atravessar tal distância, resolver essas operações usando um desenho de uma seta. Então a gente precisa de uma forma de converter esses vetores gráficos que a gente tem para a representação gráfica ou para a representação da representação gráfica ou para a representação cartesiana ou em função dos vetores unitários, né? E a gente vai focar aqui na representação em função dos vetores unitários porque ela é a forma mais utilizada na resolução das questões de física 1. Correto? Vamos lá então. O que acontece? O que é um vetor unitário? Um vetor unitário é um vetor de módulo 1, né? Então ele tem um tamanho 1 e ele é utilizado para indicar a direção e o sentido das componentes de um vetor com respeito a um dado referencial. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, um eixo coordenado x, y e eu vou dizer que todo mundo que estiver apontando para a direita no eixo x que se acerta horrível é positivo em x e todo mundo que estiver apontando para cima em y vai ser positivo em y, né? E eu uso o vetor unitário i e o vetor unitário j para traduzir essa definição de uma forma vetorial. Então, qualquer número que eu multiplicar pelo vetorzinho i vai ser um vetor que está na direção positiva do eixo x com módulo igual ao número que eu usei para multiplicar esse carinha. Da mesma forma, qualquer número que eu multiplicar o vetor j vai gerar um vetor que está apontando na direção positiva do eixo y com módulo igual ao número que eu multipliquei. Por exemplo, 3i 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 é um vetor positivo em x que está apontando nessa direção está no sentido positivo de x e tem módulo 3 4j seria um vetor de módulo 4 que está apontando na direção y no sentido positivo de y. Ah, Luiz mas e se fosse menos 4j? quer dizer que ao invés de esse vetor estar apontando para cima em vez de ser um vetor assim ele é um vetor de mesmo módulo que está na mesma direção ele está em y só que ele está apontando para baixo ele está apontando na direção contrária à direção de crescimento do meu eixo de coordenadas. E uma coisa muito importante que vocês vão usar muito que é o a coisa mais importante de hoje que é se vocês aprenderem bem isso vocês não vão ter muita dificuldade em física 1 que é a habilidade de decompor vetores em função dos vetores unitários ele, como eu disse é um procedimento que vai ser muito utilizado durante todo o curso de física 1 e se você sabe fazer isso isso vai ajudar muito a sua vida na hora de resolver as questões. decompor um vetor em função dos seus componentes é a mesma coisa que eu escrever o vetor em termos das projeções nos eixos de coordenadas adotadas para a resolução do problema é uma forma pomposa de dizer isso. Então para decompor um vetor eu preciso conhecer pelo menos o módulo e o ângulo que ele faz com um dos eixos do meu sistema de coordenadas isso aqui é mais fácil mostrar com desenho então vamos lá imagine que eu tenho aqui esse sistema de coordenadas todo mundo que está para cá está positivo em x todo mundo que está para cá está positivo em y todo mundo que está para cá está negativo em x todo mundo que está para cá está negativo em y e eu tenho aqui um vetorzinho v que faz o ângulo teta com o eixo x e eu quero escrever esse cara em função dos unitários i e j então o que eu tenho que fazer a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar a projeção desses caras no eixo x e no eixo y repara se eu traço um pontilhadinho aqui que une a ponta do meu vetor v ao eixo x e faço a mesma coisa ligando a ponta do meu vetor v ao meu eixo y e eu traço uma setinha que vai da origem do meu vetor até esse pontilhado no eixo x e eu faço a mesma coisa para o eixo y eu tenho dois vetores que somados repara se eu somar o x com o vy usando a regra do paralelogramo eu obteria o meu próprio vetor v então de cara eu já posso ver que o meu vetor v ele é composto por um vetor em x e um vetor em y e tem mais usando os unitários i e j eu consigo escrever esses vetorezinhos vx e vy como um número multiplicado por esses carinhas então como que eu posso fazer isso seria mais ou menos isso o vetor vx ele é o módulo dele que seria o comprimento na direção no sentido positivo de na direção x e o módulo do vy na direção positiva de y no sentido positivo de y poxa Luiz mas por que você sabe que esse vetor vx é o módulo dele na direção x no sentido positivo porque repara ele é uma setinha que está paralela ao eixo x apontando na direção que eu defini como positiva então ele só tem componentes em x o vetor v ele está inclinado ele não é nem paralelo a x nem paralelo a y então ele vai ter uma componente em x e uma componente em y da mesma forma o vy que ele é paralelo ao eixo y ele não tem componentes em x ele só tem componentes em y aqui bem mole era para ter colocado aqui em cima uma setinha na hora de digitar eu esqueci por simplicidade eu vou omitir essa notação de módulo eu vou assumir que o módulo do vetor vx é o próprio vx só para facilitar a nossa vida tá então como que eu determino o vx e o vy repara que eu posso pegar essa setinha e transladar para cá e eu obteria essa figura aqui né se parece bem com um triângulo vocês lembram da trigonometria aquela questão do seno e do cosseno então a gente vai usar isso para poder descobrir quem é o vx e quem é o vy os módulos deles né então vamos lá o cateto o cosseno de um ângulo né ele pode ser escrito como o cateto adjacente dividido pela hipotenusa então repara se eu digo que vx é o meu cateto adjacente e v é minha hipotenusa eu teria que vx sobre v é igual ao cosseno desse ângulo teta então eu posso escrever o meu vx em função do módulo de v que geralmente é um dado que a gente tem e o ângulo que ele faz com o eixo x usando essa questão né que o cosseno de teta é cateto adjacente sobre hipotenusa de forma semelhante para o eixo y a gente sabe que o seno de teta é o cateto oposto sobre hipotenusa então a gente também consegue escrever o vy em função do módulo de v e do ângulo e do ângulo que ele faz com o eixo x dessa forma a gente consegue escrever o vetor v em função das suas componentes v cosseno teta e v seno teta são as componentes em x e em y do nosso vetor v para que que isso é importante? durante o curso quando a gente for resolver questões de cinemática dinâmica de corpo rígido leis de Newton a gente vai estar trabalhando o tempo todo com vetores e esses vetores nem sempre vão estar óbvios para a gente com quem que a gente tem que somar a gente vai sempre acabar a gente vai sempre ter que decompor esses vetores em função de ou x ou y ou r ou teta a gente vai estar sempre tendo que desmontar esses vetores para poder trabalhar com eles e assim obter a aceleração x aceleração y nunca vai ter um problema que vai ser dado para a gente a gente vai olhar e vai falar assim pô é óbvio é isso a gente vai ter sempre que trabalhar porque isso é uma das competências que eles querem que vocês saibam em física 1 lidar com vetores uma coisa importante aqui também é que eu posso uma vez que eu conheça as componentes vx e vy eu posso recuperar o módulo do meu vetor o módulo do meu vetor v é a raiz quadrada do quadrado das componentes eu vou dar aqui um exemplo para vocês imagina que eu tenho uma bolinha que ela está sendo lançada do chão com uma velocidade de módulo v fazendo um ângulo teta com o solo seria isso daqui como que eu resolveria esse problema se ele estivesse me perguntando por exemplo quanto tempo demora para ele alcançar a velocidade máxima a altura máxima bom a altura máxima vai depender da velocidade dessa bolinha puramente no eixo y o movimento dele em x né o movimento dele assim não faz diferença para a altura máxima aqui ele está andando para frente não está interferindo em nada se ele sobe ou desce o que vai fazer diferença para esse movimento é o quão rápido ele sobe então a gente precisa dar um jeito de transformar esse vetor velocidade aqui que está apontando para uma direção aleatória e um cara que que se comporte né que a gente saiba como ele se comporta com função em função do eixo x em função do eixo y então vamos lá primeiro eu vou dizer onde que é o meu x onde que é o meu y está aqui eu defini como o eixo x sendo o cara que é paralelo ao chão e o eixo y é a altura é o cara que está subindo perpendicular ao chão o eixo x vai medir a altura o eixo y perdão e eu vou dizer também com os meus vetores unitários que todo mundo que está para a direita toda seta que estiver apontando para a direita no eixo x é positiva e toda seta que estiver apontando para cima no eixo y também é positiva então qual é o próximo passo vou desenhar este vetorzão v com uma combinação de dois vetorezinhos em x e y da mesma forma que eu fiz anteriormente repare aqui né agora eu tenho um vx que é paralelo ao eixo x e um vy que é paralelo ao eixo y vamos entrar na parte de conta agora né novamente a gente pode ver que a soma de vx com vy me retorna o meu vetor v e o meu problema passa a ser determinar quem é o vy quem é o vx e eu posso escrever esses carinhas aqui em função né dos meus unitários i e j da mesma forma que eu fiz anteriormente o vetor vx vai ser o módulo dele que é o tamanho dele vezes o meu unitário i o meu vetor vy vai ser o módulo dele vezes o unitário j aqui apresentado e eu tenho que descobrir quem são esses módulos usando o da trigonometria né vx é o cateto adjacente v que é o dado que a gente tem é a hipotenusa cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno de teta passa o v pra lá o módulo de vx é igual ao módulo de v vezes o cosseno de teta de forma semelhante seno de teta cateto oposto sobre hipotenusa né o cateto oposto é o módulo de vy a hipotenusa é o módulo de v se eu jogo v pra cá né vy é igual a v seno teta tá resolvido minha questão eu tenho aqui o vetor v escrito em função do módulo do vetor velocidade né do módulo dele e do ângulo que foi dado que são os dados do problema eu tenho o módulo e eu tenho o ângulo com isso daqui eu já consigo trabalhar em várias outras equações eu consigo é conhecendo também a aceleração e a posição inicial né que também são vetores eu consigo escrever as funções horárias dessa bolinha isso aqui é um típico começo de problema de lançamento de projetos você tem uma bolinha que ela é lançada do chão com uma velocidade de um certo ângulo e eu quero que você determine a função horária dessa bolinha eu quero que você determine a velocidade em função do tempo a altura então isso aqui já é o primeiro passo para você fazer essa questão decompor os dados que você tem em termos de i e j um outro exemplo um outro exemplo clássico que vocês vão se deparar é em física 1 é a decomposição de forças e eu vou ter aqui como exemplo a decomposição de forças em uma caixa imagina que eu tenho o problema de uma caixinha e nessa caixinha ela está sofrendo a ação dessas forças aqui tem o peso anormal uma força 2 e uma força 1 que ela está inclinada ela faz um ângulo teta com o eixo x como que eu resolveria esse problema como que eu iria decompor essas forças primeiro passo mesma coisa quem é o meu x quem é o meu y certo segunda coisa para onde é positivo no meu problema de novo eu disse que para cá para a direita do eixo x é positivo e para cima no eixo y é positivo também agora que eu parei para me tocar que eu estou falando direita mas talvez seja esquerda porque eu estou falando eu estou virado para a tela do computador então talvez eu esteja falando trocadas direções mas acho que vocês estão entendendo para cá é positivo o que que acontece definido isso eu vou pegar e vou olhar aqui esse vetor esse vetor ele é paralelo ao eixo y então ele só tem componentes y esse vetor paralelo ao eixo y só tem componentes y esse vetorzinho aqui ele é paralelo ao eixo x então ele só vai ter componentes em x o cara problemático é esse cidadão aqui porque ele não é paralelo nem ao eixo x nem ao eixo y então ele vai ser composto de uma combinação de de quantidades em x e quantidades em y então vamos começar por ele né eu vou separá-lo né em duas satinhas uma em x e uma em y igual eu fiz para os outros casos vou dizer que o vetor f1 é a soma desses dois vetores f1x f1y e que eles podem ser escritos em função de i e j repara aqui que agora eu botei um menos na frente do f1 né em todos os outros exemplos que eu tinha feito era sempre mais aqui porque esse cara tem menos olha só para onde ele está apontando está apontando para trás em x eu defini que positivo é todo mundo que está apontando para frente né na direção que o eixo cresce ele está apontando para trás logo ele é negativo e quem é f1x e f1y eu vou fazer da mesma forma que eu fiz para o vetor velocidade usando trigonometria eu sei que o cosseno do ângulo teta é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa então o meu f1x vai ser cosseno vezes f1 que aqui eu dei mole e chamei de f né que era para ter um de forma semelhante para o y o seno desse ângulo vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa então o módulo do meu vetor f1 vai ser o módulo do meu vetor f1 né que é conhecido vezes o seno de teta então com isso eu consigo escrever o meu vetor f1 aqui tem menos porque aqui tem um menos show para os outros vetores para o n como eu disse ele é paralelo ao eixo y então a minha normal só vai ter componentes em j o meu peso só vai ter componentes em j também e repara novamente ele está apontando para baixo ele está apontando na direção contrária do que eu defini como sendo positivo para o eixo y então ele precisa ter um menos ele é um vetor negativo ele é um vetor que está apontando para baixo e a minha força 2 por outro lado ela está apontando para frente no eixo x então ela é positiva então eu posso escrevê-la simplesmente como o módulo dela f2 vezes o meu vetor unitário i essas coisas são úteis para quê? de novo né se você quer resolver um problema de lançamento de projetos deixa eu voltar aqui você vai se deparar com uma coisa desse tipo aqui onde você tem uma bolinha ou um corpo com uma dada velocidade inicial que é lançada de algum lugar com um certo ângulo e você vai ter que descrever várias outras coisas a partir disso como por exemplo o vetor posição e o vetor posição ele tem uma componente em x e em y e para trabalhar com isso você vai precisar escrever as suas quantidades em função de x e y então você vai ter que saber quem é a sua aceleração em x quem é a sua aceleração em y quem é a sua velocidade em x quem é a sua velocidade em y quem é a sua posição inicial em x e quem é a sua posição inicial em y da mesma forma para um problema de lei de Newton né quando você for querer saber qual é a aceleração de um bloquinho que está sendo puxado por uma formiga tem um bloquinho de arroz de açúcar em cima de uma mesa e tem 30 formigas puxando o bloquinho você quer saber qual é a força que a formiguinha precisa fazer para poder vencer o atrito então você vai ter que saber quais são as forças que estão atuando no eixo y quais forças que estão atuando no eixo x e somar esses caras para saber a aceleração do bloquinho em x e a aceleração do bloquinho em y e a aceleração total do bloco que vai ser a combinação dessas duas acelerações em x e em y e a forma de fazer isso é decompondo vetores né existem mais duas operações com vetores que eu não coloquei hoje para não ficar uma coisa muito pesada e que para o começo de física a gente não vai usar né a gente consegue fazer de outras formas que é o produto interno né acho que o pessoal chama de produto escalar também de vetores e o produto vetorial que o pessoal chama de produto externo a minha luz está escura chama de produto externo eu vou deixar para falar de produto interno quando a gente for falar de trabalho né teorema de trabalho e energia e o produto externo eu vou falar para vocês quando a gente estiver tratando de dinâmica do corpo rígido que é mais para frente para não ficar quieto senão quando chegar lá na frente vocês já vão ter esquecido a gente vai ter que falar de novo então é melhor ir indo com calma o que eu deixo de complemento para vocês aqui é a leitura das sessões 3.1 3.2 e 3.3 do livro do Moisés porque ele essas sessões vão falar só sobre vetores ele vai dar uma explicação bem mais aprofundada do que eu falei aqui com vocês né sobre operações com vetores e vai ajudar bastante a vocês entenderem né o o que está acontecendo e por que isso é importante e acabou isso aqui agora eu vou tirar isso o que está acontecendo o que está acontecendo